Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do nosso Patflix Days Gone. Se você não assiste os últimos episódios, no topo da descrição tem o link da playlist pra que você assista desde o começo e aí tudo vai fazer mais sentido. Se você já sabe que onde estamos, o que tá acontecendo, só senta aí e relaxa, que como eu falei, tá na hora de Patflix. E no episódio de hoje, meus amigos, bastante coisa pra acontecer. Tem bastante missão liberado que vocês precisam saber aqui em live. Lá no Facebook, o link também tá no topo da descrição, eu faço minhas lives no Facebook. Praticamente todos os dias tem live, então eu tô link aí no topo da descrição. Não deixa de curtir. Eu revelei toda essa parte de baixo do mapa, assim, aqui no último vídeo a gente acabou conhecendo aqui. Eu vim e dei aquela limpada, peguei as ordas, foi uma live bem legal. Horda não, a gente não pegou nenhuma, mas a gente deu uma limpada na região porque tava tudo travado aqui por causa das zonas de infecção e tal. E eu imagino que a última área, depois que a gente vai liberar, é esse cantão aqui, ó. E eu meio que não consigo vir pra ele ainda, você vê? Nem funciona o meu GPS. Então, a princípio, agora a gente vai limpar essa área do mapa. A gente tem bastante missão pra fazer. Dá pra começar com a do Eu Lembro. Tem missão pra fazer pro Kupi. Lá em cima tem missão pra fazer para a Tucker. E são essas missões que tem pra fazer, então, ok? E eu acho que, inclusive... Deixa eu ver se eu consigo mandar uma viagem rápida aqui pro acampamento de Kupland. Por que eu quero fazer essa missão? Pra gente chupar o nível da moto... Ô, meu Deus. Pra gente chupar o nível da moto. Inclusive, o Patil já podia ter começado lá, né? No lugar de ter começado aqui embaixo. Me desculpem. Mas é que também eu não sabia o que ia acontecer quando eu chegasse lá. Porque agora eu vou mandar o Fast Travel e provavelmente já vai começar a missão. Então, a gente vai se teleportar agora aí pra esse campo onde o Cooper tá. Neste campo que o Cooper tá, a gente vai entrar nessa missão. E essa missão é importante porque eu vou poder pegar o próximo nível das melhorias da moto aqui do Cooper. Que são os últimos níveis de melhoria da moto que ele oferece. Então, é uma boa que eu já venho aqui e já faço isso. Porque depois lá no Iron Mike eu consigo pegar também aí já as próximas melhorias que começam no nível 1. E eu ainda não tenho nível 1. Abre aí, eu não tenho de atua. Abre aí, eu já vi. E por aqui é a missão. Você vê que ele tá dropando um frame rate lindo aqui, né? Deixa eu só já bater a moto. É, você anda aparecendo bastante. E aí, Manny. A gente se vê, Dick. Eu tenho que falar com o Cooper, eu creio que ele tá aqui, né? Tem, beleza. Então, vambora aí que o Espírito vai estar tudo cheio. Colpe. Você quer que o Manny mexa na sua moto? Só tem um jeito disso acontecer. Eu tenho que trabalhar pra você. Tá, entendi. Preciso que você dê um jeito, um acampamento de saqueadores perto daqueles barracos queimados na rodovia Cascade. Sabe onde é que eu tô dizendo? É, eu sei. Me chama no rádio se quiser saber mais. Beleza, missãozinha tranquila. Dá um jeito no acampamento, ok. Depois disso a gente vai melhorar o nosso nível com o... Beleza? Com o acampamento. É tudo que a gente tá precisando pra dar essa upada rápida. E aí, mano, acho que a gente já consegue comprar escapamento novo. É, negócio pra carregar itens, tá ligado? Eu não achei que fosse tiver tanto por aí. Aí o bagulho vai melhorar bastante, mano. Ai, espera aí. Então vambora. Então, pertinho. Espero que vocês gostem. Não esqueça aí, se você gostar do vídeo, não quer deixar o seu like. E também se inscrever no canal, deixar um comentário bem bacana. E também compartilhar. Me ajuda pra caramba. É só você clicar nesse posto de compartilhar aí. Se jogar aí nas suas redes sociais, se eu atraso. Me dá uma força bom. Também desejar agradecer. Eu tô gravando esse episódio. O bate-pick já está rolando. E o feedback tá sendo muito legal. Então, realmente, eu quero agradecer todos vocês. Pela participação, pelos comentários, pelos likes, por todos compartilhamente. Isso é muito bacana. O canal tá ganhando bastante de vez por essa brincadeira. Então, realmente, muito obrigado, meus queridos. Bom, beleza. Já chegamos aqui no objetivo. Era aqui que ele mandou? Ah, é pior que eu tô sem... Esqueci de pegar... Silenciador. Como assim? Beleza. O meu controle tá vibrando. Vocês não tão vendo, mas tá vibrando mais ou menos nessa direção. Não é nessa direção aqui. Eu não tinha visto o corpo aqui no chão. Onde? O caminho é certo de novo. O meu recéssico tá prendendo aqui, tá me irritando. Deixa eu ver. Pra cá que ele vem. Deixa eu ver. 89 metros. Nunca gosto de deixar a moto assim, mas tudo bem. Putz, o maior vacilo foi eu não ter comprado silenciador pra azar. Ah, não, mas só vende lá na Tucker. Por isso que eu não comprei silenciador pra azar. Tranquilo. Silenciador dá uma força, mano. Principalmente quando tem horda. Tá por aqui. Copo indo até o acampamento de vagabundos perto da rodovia. Que mais cê sabe? Aqui, ó. Não muito. Eles seguiram um dos nossos grupos de suprimentos. Chegaram meio perto demais. Eu mandei um cara investigar eles. Ele não voltou. Ah, tá certo. Mas você mandou alguém atrás dele? Sim. Um tal de Deacon St. John. Desligo. Nice piadinha, hein? Caraca. Beleza. Beleza. Estamos continuando procurando a região, ver o que pode estar acontecendo. Por enquanto a gente já achou dois caras bem mortos, né, velho? É isso. Opa aqui. Pra qual lado? Vocês não estão sentindo, mas quando eu tô andando na direção correta da pista, o meu controle vibra um pouquinho, tá ligado? Tem que tomar cuidado, porque senão eu vou matar o refém. Não sabe de nada, né? Os suprimentos. Onde vocês arranjam essas paradas pro acampamento? Fala! O acampamento. O nome do cara é Copeland? Quanta gente vive lá, no acampamento? Quantos? Até aqui. Eu tô f... Ele matou eles! Eu dei o primeiro silenciado pra tentar ajudar o refém, mas... Beleza. A princípio foi tranquila a missão. Chega! Chega! Só não faz barulho. Vou te soltar. O quê? O quê? Você não. O Copeland me mandou. Vamos, levanta. Ah, meu Deus. Obrigado, obrigado. Vamos. Eles estavam seguindo a gente, em busca de suprimentos. Eu não sabia o que fazer. Ei, cala a boca. Consegue correr? O quê? Sim, sim. Bom, então corre. Vai. Obrigado. Vou contar pro Copeland que você me salvou. Caralho, que missão suave, velho. Proteger os fracos. Ok. 20% é proteger os fracos. Interessante. Vou dar uma luteada no corpo dos malucos aqui. Vai ter alguma coisa. Só não devem nem tiro, né? Olha, tinha uma armadilha ali que podia me ferrar, hein, mano. E eu tô liberando a habilidade pra cacete. Deixa eu ver. Acho que eu tenho dois pontos de habilidade, ou será que eu já opi? Eu tenho três pontos de habilidade, mano. O que é bacana, porque eu já posso, na verdade, limpar. Aumenta a aposta. Aumenta a capacidade de munição. Aumenta a penetração de projéteis. Mortes com tiro na cabeça. Recuperam saúde, velho. Caraca. Então, costuma mais foco. Recarga rápida é interessante, porque direto eu passo nos aperto. Cara, liberei o nível 5 de habilidade de tiro. Irmão, você tem noção? Esse aqui é bom, porque agora eu rilo toda vez que eu segurar um tiro na cabeça. Bom, não parece que tem mais nada, né? Então eu vou dar uma segurada e vou aumentar corpo. Mano, uma das coisas que eu não aumentei... Eu aumentei sobrevivência até, já algumas coisinhas. Mas eu não aumentei nada de corpo a corpo, velho. Hoje eu sinto um pouco mais de falta de corpo a corpo, tá ligado? Mate inimigos menores. Após escapar com o sucesso de um agarrão, melhora a recuperação de energia. Desacena de uma coqueta de energia. Eu vou usar esse aqui, porque eu nem uso direito. A forma tá valendo. Só pra começar a melhorar a porrada, velho. Porque eu uso muita porrada. Eu uso muito miri no jogo, tá ligado? Ó. Posso aumentar o dano das armas brancas. Recuperar energia a cada bate. Beleza, meu foco agora vai ser esse. E agora eu tô no nível 2 de confiança no acampamento do Cooper. O que é bem interessante. Vamos só pegar a moto e vamos lá rapidinho. Porque agora a gente vai fazer todos os upgrades da moto do acampamento do Cooper. Nível 2 eu acho que libera item também pra eu comprar. Não libera? Eu acho que libera coisas pra comprar também. Isso é interessante. A gente tem que sempre ir mantendo a nossa reputação alta pra conseguir comprar essas coisas. No da Tucker eu já tô no máximo. E ele já me ajuda pra caramba. Que nem eu tava falando agora do silenciador e tal. Isso aí ajuda... Mano, horrores, velho. Vou pegar a munição aqui pra não precisar comprar nada. Porque eu gasto meus tirinhos. Aí eu coloco todo o meu dinheiro em melhorias pra moto. Vou recuperar os tiros que eu gastei. Mano, devagarzinho a gente vai ficando pró demais no jogo, né, velho. É legal assim. Isso é uma coisa legal do jogo. Tipo, a build do personagem no final das contas, ela não é tão importante. Você só de aprender a jogar, tá ligado? Tipo, você não precisa ter a melhor arma pra matar as hordas. Você não precisa ter todos os explosivos. Óbvio que é esse tipo de coisa que facilita. Principalmente quando o assunto é horda. Mas, mano, eu joguei bastante tempo com a K, tá ligado? Vamos lá, rapidinho. Vai logo, abre aí. Espera aí, eu conheço ele. Abre aí. Abre aí, cara. E aí, Dick, como é que tá? Vamos pegar todos os melhorias agora. Rotor, ele já tem o máximo. Escapamento tem o máximo. Armazenamento. Agora eu tenho... Os alforges podem imaginar munição extra pra uso em campo. Você pode pagar pra encher os alforges em qualquer mercador de acampamento. Fique atento a quanta munição esses alforges podem carregar, pois o espaço varia com o tipo. Para pegar a munição, segure X na parte traseira. Escolheu bem, cara. Escolheu bem. Numa emergência, a gente vai conseguir aumentar o tanque de combustível. Ótimo. Ah, mais um nível pra proteção. A gente vai conseguir melhorar o litro, finalmente. E acabou o dinheiro. R$240,00, talvez eu consiga vender um... Ok, cara. O que aconteceu? Até mais, Dick. Onde você tá? Esses créditos aqui, eu vou ver se eu consigo vender as recompensas. E aí, Dick? E aí? Faz tempo que eu não te vejo por aí. Achei que tivesse ido pro norte sem... Deixa eu vender por pilhas. Jesse, não. Não fomos pro norte. Pô, Deus. Aí. Bom te ver, Dick. Cara, porque assim, agora é aquilo. Até eu pegar nível 3 agora, pelo menos já tô com tudo que eu podia comprar daqui liberado, certo? Então, temos um pneu melhor. Beleza, mano. Tá tudo muito bom. Pode personalizar melhor agora. Tem roda com mais durabilidade. Custa 300. Escapamento não. Acho que talvez a roda, velho. A roda já seria uma boa de eu comprar. Paralamas aumenta a durabilidade. É, o Paralamas tem uma própria durabilidade. Isso aí deve durar bastante. E vou comprar o Paralamas. Ah, nem dinheiro do Paralamas eu tenho mais. Ó, eu preciso de 98 Paralamas e... A ponteira não mudar nada. E pra roda eu preciso de 300. Então eu preciso de 400, eu preciso de 300. Doido. Deixa eu dar uma olhada com a cozinha. Vende tudo, foda-se. Isso é tudo que eu tenho hoje. Ah, 250. Não deu. O que eu precisava. E aí, Dink? Como é que tá? Bom, falta muito pouco pra pegar o máximo dela aqui, né? Ih, eu consegui mesmo? Não, era aqui visual. Paralama eu coloquei? Não. Vou colocar o Paralama. Beleza, eu vou para 250. Escolheu bem, cara. Escolheu bem. Depois de um tempo a gente volta pra cá. Mas o mais importante é que minha moto está no grau. Passa aqui na próxima. Talvez eu tenha novidades. Ai, eu só fiz uma cagada, né? Eu não abasteci o... Meu Deus, eu melhorei a moto e não vi se eu precisava comprar mais nada pra gente ir no mercado, né? Damon, como é que tá? Eita, 400 pra recarregar a munição? Não vai ser aqui não. Vai ser na Tucker, mano. Não vai comprar nada hoje? Não vou. É melhor, acabou o dinheiro. Opa, é nóis. Ok. Acabamos a missão por aqui. Eu abasteci a moto, pelo menos eu fui burro da nível de nem abastecer a moto. Cara, eu nem abasteci a moto. Ok. Nossa, a próxima missão não tá tão longe, né? A gente poderia direto ir pro Iron Mike. Deixa eu ver se eu consigo ir na Tucker já. Ai, eu consigo chegar na Tucker, velho. A parada da Tucker é a seguinte. Eu tenho muito crédito na Tucker. E... Subir o nível dela era importante também pra eu chegar forte nas missões do Iron Mike. E eu consigo abastecer a moto aqui, o que é um atrativo. Eu posso, tipo... Na verdade, você tem a opção de economizar essa parada do combustível, porque você pode fazer as paradas no meio e abastecer, tipo, aquelas gaslinas que eu falei no último vídeo. Vocês lembram? Caraca, eu gravei o vídeo já. Enfim. E você guarda... Então tem essas gaslinas que spawnam no mapa, porque elas são de graça, né? Então você pode ir fazendo paradas ao longo do mapa, que às vezes você gasta até menos do que você fazer o que eu faço, tá ligado? Vou fazer o best travel. É como eu foco em Gry... Cara, tá muito rápido a moto. Eu achei seu cara. Ele tá vivo? Tá mal. Ele tá voltando a pé. Acho bom você mandar alguém. Vou fazer isso. Obrigado, St. John. Desligo. Vai gasolina? A moto. Essa moto bebe muito. Bebe mesmo, irmão. Tá foda. Tá foda mantê-la. É, sempre bom te ver, Dick. É nóis, Zanny. Nível 2, ainda falta um nível pra ganhar aqui. Beleza, você chegou. Mas o que eu preciso, na verdade... Nível 3, esse aqui vai ser interessante de eu comprar logo menos. Até essa aqui também vai ser interessante, porque ela atira pra cacete pra segurar a horda. Aquilo ali é maravilhoso. A gente vai encher o Wallforge. Munição, eu tô cheio de tudo. Puta, mano, os silenciadores são bem baratinhos. Eu vou comprar todos. E é isso que eu preciso. Agora é segurar até pegar nível 3. Tá longe o nível 3 aqui ainda, né? Falar com a Tucker, que ela tem missão pra mim. Me conta, minha filha. Lembra que o Okai disse que os Reapers foram vistos vindo pra cá? Sim, eu lembro. Ele disse que não tentou parar eles. Bom, nós vimos eles espionando Hot Springs. Uns homens seguiram eles até o acampamento deles, nos penhascos ao sul das Twin Craters. Reapers de merda. Não esquenta, eu cuido deles. Tenho umas contas pra acertar. Umas contas? Do que você está falando? Nada, não. Beleza. Ué, liberou a missão? O que você quer? Liberou, tá aqui. Beleza. Ok, dá pra vir pra cá direto. Acho que é a posição mais perto pra gente viajar e já chegando ali a gente já desce pros Reapers direto, né? Tranquilo. É bom que agora também a gente ampliou o tanque da moto, mano. Caralho, isso vai ser um alívio foda. E aí as armas, então. Como vocês viram, a gente consegue comprar boas armas. Tem duas armas muito boas, que é a minigunzinha ali, né? A Rambo e o Rift Assalto. É bom de eu pegar aqui já. Sam John, aqui é o Copeland. O Manny disse que tem uma peça pra sua moto. Não sei se tenho crédito suficiente. Quando tiver, passa aí. Vai guardar pra você. Desligo. É possível que ele esteja fazendo missões secundárias, né? Pra tanker e ir pro maluco. Deixa eu só confirmar. Eu lembro... Porque aquele ali fala que é... Bom... Ah, tem que procurar a Lisa depois, de verdade. Eu vou matar vocês todos, um a um, seus putos. Eu não tenho oito cara no acampamento, só. Eu não tenho oito cara no acampamento. Temer a escuridão. Você aí. Fugindo da noite. Desligado. Dos livres que o caçam na escuridão? Não precisa ter. Você está perdido. E eles o procuram. Para trazer-o para casa. Para viver como um homem. Ah! Fui a tíxer! Fui a tíxer! Qual o seu nome, cuzão? Ah, não morre, velho. Eu quero saber quem eu estou matando. Quem vai no braço do meu amigo? Rebaixa isso, puto! Fui a tíxer! Filho da puta! Ele mandou vocês? Você está perdido. Já era. Mais uma missão feita. Talvez isso seja a missão secundária, né? Mas foi tranquilo. Deu zero trabalho isso aqui. Foi um tirinho, né? Tucker, está aí? Não precisa mais se preocupar com o acampamento dos Reapers. Eu dei um jeito nos putos, todos eles. Bom trabalho. Pelo jeito, você tinha umas contas a acertar. O Al-Kai disse que tem um voado por aí de que os Reapers estão atrás dos mutuqueiros. Digamos que eles mexeram com o cara errado. Meus liga. Beleza. Destruídos. Tranquilo. Beleza. E abasteceu o que sabe, hein? Ou será que mudou a posição do tanque? Não sei. Parece que não, né? Ok. Vamos embora, vai. Beleza. Vamos focar na missão da... Deixa eu mandar aquele quick save rapidão. E agora, de próxima missão, a gente tem essas duas, né? Uma delas que é localizar a Lisa e a outra que é conversar com o Brian. O Brian entrou em contato, né, mano? De qualquer maneira, as duas eu vou ter que passar pra cá. Vou ter que ir lá no acampamento do Iron Mike. Não queria, mas é o caminho mesmo, é o mais perto que tem dali. Joga pro Iron Mike, já emenda, já faz esses dois objetivos. A gente já vai ter zerado quatro objetivos, apesar que já apareceu mais um ali no CUP. Mas agora, realmente, é aquilo de pesar, né? O que é objetivo primário e o que é objetivo secundário. Porque nesses dois, parece que tudo é o mesmo grau de importância, mas não é, tá ligado? A gente acabou de fazer, tipo, parece que duas missões secundárias. Mas foram divertidas, foram fáceis, me deram XP, me deram dinheiro. Melhoraram minhas coisas. Nada contra. Mas eu acho que eu vou ter que fazer muito mais ainda, por exemplo, pegar nível 3 e comprar aquele rifle de assalto. O nível 3 e... Comprar o... A SMG zona bolada lá, né? Parte boa daqui é o quê? Eu consigo abastecer minha moto rapidão. Então, vamos lá. O acampamento do Iron Mike é um dos mais legais. Eu acho que é o penúltimo, pelo que o óleo do moto vai ter mais um. Aqui é o Mark Copeland. Eu só queria pedir desculpas pelo que ele lance com a sua moto. Com todas as coisas que você está fazendo para ajudar o acampamento... Bom, acho que eu tinha uma impressão errada sobre você. De novo. Desculpe. Caralho, era o CUP pedindo desculpas pelo que ele fez com a moto. Não quero arranjar incrível hoje. Um cuzão tão cuzão. Não pode preparar a minha chave com o gato. Cara, você gasta combustível pra caralho. Eu rodo pra caralho? Isso aqui é o quê? Brincadeira, velho. Tem que dar satisfação. Então tá. Partiu. Não é a pontezinha, não lembrei. Cara, eu tô pensando aqui, né? Foi por aqui que eu cheguei no acampamento, vocês lembram? E eu fui pego. E quando a gente era pego, a gente voltava no último checkpoint. Mano, ele sempre dá esses gritos de urso. Urso, eu nunca vejo. E aí, eu entrei escondido e quando eu era visto, eu voltava, lembra? Mano, tipo, ia ser muito melhor se eu fosse pego e fosse direto falar com o Iron Mike e ele me ajudasse, tá ligado? Ia ficar muito aquela pergunta do tipo... Caralho, se eu não tivesse pego, sabe? Por causa do meu burro, né, mano? Era uma decisão mais simples, né? Podia deixar o jogo mega interessante. Caraca, agora que eu tô pensando, velho. Era uma decisão muito simples, tá ligado? Vambora, vai. Quem muito pensa, a cu que esquenta. É assim a frase? Quem muito tenta, a cu que esquenta. Eu não sei. Quem souber a frase, manda aí. Inclusive, esse pode ser o nosso código de hoje. Me lembra se a frase é essa. Quem muito pensa, a cu que esquenta. Ou quem muito tenta, a cu que esquenta. E é bacana... Beleza, tô aqui. Não me assusta desse jeito. Descobriu alguma coisa sobre a Sarah, a mulher que eu coloquei no helicóptero? Nada. Nada? Pera, 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 pera. Demora um pouco, ok? Eu arriscando a minha cabeça. Se alguém do QG descobrir... Aqueles caras armados ali... Vocês são todos do mesmo time e o Brian. Isso é só aparência. Eu não tenho tempo pra explicar agora, mas... É por isso que preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Olha, pega... É... O gravador de frequência e o sinalizador de GPS. Eu só preciso... Estamos sem tempo, olha... Merda, eu nem sei o seu nome. Deacon. Deacon Santion. Olha só, Deacon Santion. Se você quer que eu ponha o meu na reta pra ajudar a achar a Sarah... Então sim, eu preciso que você faça um serviço pra mim. Ok. Fica com o rádio ligado. Eu entrei em contato em alguns minutos. Você nem sabe o meu nome? Bom, vai aprender antes da gente terminar, ô Brian. E fica perto do rádio. Ele tá aqui o tempo todo, o seu filho da puta. Jesus Cristo. Minha moto tá na cama. Quanto tempo eu vou ter que esperar? Não, não. Eu vou pegar ainda. Alô? Você tá aí? Deacon? Sim, eu tô aqui. Então, qual é a sua? O que você quer? Beleza, eu bloqueei esse canal. Ele é seguro. O que você quer? Eu mandei uma série de coordenadas pro seu rádio. Preciso que vá até esses locais e... Por quê? Só me escuta. Tem vários grupos de trabalho da Nero fazendo trabalho de campo. Preciso saber o que eles estão fazendo. Então, por que não pergunta pra eles? Não posso. Olha, eu disse que é uma longa história e eu não tenho tempo pra isso. Só posso dizer que os caras acima de mim, muito acima de mim, estão executando várias missões de campo, todas separadas umas das outras. Ninguém sabe o que os outros estão fazendo. Então, o mundo acabou e vocês continuam aí como se nada tivesse mudado. Onde? Já te passei as coordenadas. Ok. Jesus, ô Brian. Beleza, eu vou ver o que eu consigo. Só verifique o máximo delas que puder. São zonas de pouso ativas, locais de coleta de amostras. Tá bom, beleza, entendi. Mas é melhor ter alguma coisa pra mim, ô Brian. Sim, sim, eu também recebi. Mas espera aí. Beleza. É o clássico garoto de... Eu tava rindo aqui pro lado que a gente apareceu aqui na porta, ele tava chato. Eu não queria atrapalhar o bocadinho aí na conversa. É o típico errands boy, né? O garoto dos favores. Brian, sim, tô aqui. O que você é? Um dos nossos helicópteros tá indo na sua posição agora. Você precisa segui-lo. Segui? Por quê? Só faz isso. Não deixe ele escapar. Jesus, ok. Beleza. O que tá rolando, Brian? Por que eu tô aqui na merda? Persegui os helicópteros pra você. O destino deles é sigiloso. Eu não tenho acesso aos arquivos. Então não tem como te dar as coordenadas da zona de poço deles. Vai ter que seguir-los. Jesus, vocês não têm satélites, espiões, essas merdas? Não que eu tenha acesso, não. Eu te disse e eu. Não tem acesso, sim, eu vou ouvir. Não deixa eles escaparem. Mano, a moto tá muito gostosa de botar. Muito gostosa. Vamos lá. Posso deixar eles se afastarem muito. Tá mais lento? O Brian, eles tão pousando. Ótimo. Agora eu tenho as coordenadas deles pelo seu áudio. É melhor você se aproximar a pé. A pé! Não esqueça, eles não podem te ver. O Brian, tô aqui. O que você quer que eu faça? É, cada uma dessas unidades tem um cientista, como eu. Guardado por uns protamortes. Preciso que você chegue perto do pesquisador. O gravador de onda está ajustado para o canal que usamos para gravar os dados. Ele vai registrar tudo o que vocês fizerem. Ok, então você quer que eu me infiltre numa zona de pouso cheia de soldados armados e de armadura que atiram sem aviso só para poder espionar um babaca de óculos de aro grosso. Paro grosso, sério? Eu tenho um doutorado, seu cuzão. Deve ter um doutorado em dar a bunda. Tá, tudo bem. Antes de escurecer, ainda tem uns rastreadores que eu te dei. Ah, eu ia vender, mas a maioria das pessoas aqui não tem acesso a coisas tipo satélites. Coloca um deles no helicóptero deles. Quase todas as missões de campo incluem paradas não registradas. Quero descobrir aonde eles estão indo. Caralho, que treta. Não precisa perguntar. Eu já estou vivendo se temos registro sobre aonde os evacuados foram levados. Desligo. Não era nem minha vez pela escala de trabalho. O que vocês estão aprontando aqui? Eu pareço com o comandante. E é... Mas alguém ouviu isso? Caralho, eu nunca me paro. Ah, sim. Simples desse jeito. Acho que esse tipo de tão curtir é sempre foda, né, velho? Tô vendo. Fica aqui a olhos abertos. E aí? E agora, gente? Eles estão com um frenético ali, ó. Eu ouvi alguma coisa. Tá escurecido. Tô quase acabando. Data de campo 2701. Verificando as armadilhas no local 14 Alpha, confirmamos uma espécime macho e grande, com a mutação de albinismo confirmada. O espécime apresenta falta de pigmentação na pele e olhos avermelhados. A massa muscular parece ser 40% maior do que os espécimes infectados por nós. Como foi que você chamou? Alvejantes? Bom, são reais. Esse é só o terceiro espécime que eu consegui estudar. Como observado, a força e resistência a danos deles faz com que eles sejam extremamente perigosos de se aproximarem. Notamos em outros relatórios de campo que mais de mil já foram vistos nesta área. Seja o que for que causou a mutação, tá se espalhando rápido. Ah, beleza. Volte até a sua morte. Jesus, isso está demorando demais. Sei lá. Para sempre é muito tempo. Por ali! Logo vai escurecer. A gente já vai embora daqui. Mas que merda, Brian. O que foi? Pode dizer o que foi. Seus amigos estavam retalhando as tripas de um frenético com ele ainda vivo. Não são meus amigos. Por que você se importa? Você não é um... Como é que vocês se chamam? Vagabundo? Você não mata os infectados por dinheiro ou seja lá o que vocês ousam para negociar? Eu não mato frenéticos, mas não retalho eles enquanto ainda estão vivos e fico ouvindo eles gritarem. Conseguiu os meus dados? Eu realmente jodei. Sim, eu consegui seus dados. É, pode crer. Ok, estou enviando agora. Você poderia estar nas cavernas de Belém com a perda de um veneno. Desculpa, até os juízes. Tá ficando com fome? Ô, Brian. Agora eu tô. Mano. Ah, caralho, ele fez de novo. Ô, Brian, responda. Caralho, é melhor você manter contato, ô, Brian. Ele confia muito, sabe? Aí é foda. Beleza, estamos na louca. Beleza, a próxima missão é a procurando a Lisa. Eu já vou dar aqui mesmo, direção de moto. E a Lisa, vocês lembram também, né? Depois que ela foi, ela fugiu do acampamento Iron Man. A verdade vai dizer a verdade. Jesus. Digo, tivemos seis pontos e dois feridos que foi o acampamento na última semana. Não foi a perda de sempre. Não. Foram esses helicópteros pretos. Eu quero dizer que tudo o que eu tô me acampando vocês, tá acontecendo. Eu soube que os helicópteros pousaram e eliminaram todo um grupo de homens e mulheres enquanto eles gritavam e imploravam por misericórdia. Cidadãos do nosso país. Eles foram chacinados. Meus homens atiraram de volta, mas... Merda! Esse não vai ser o último dos atores. Não. Eles estão nos caçando. Nós tentamos sobreviver e atrapalhar os planos deles. Eles vão nos eliminar. Para poderem, finalmente, sair dos buracos de torneias. Fiquem atentos, Desculpa. E fiquem dignos. Do céu. Aqui é Mark Gold, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Caralho, tem que ter um pulo maneiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou te mostrar o caminho. Ok. Olha, ele tem uma minigun, velho. Caraca. Mas a sniper ainda pode ser tão útil, né, mano? Você não vai precisar disso. A sniper eu tenho inventário também. Ah, mas muito pouca munição, não. Tá bom, não recarrega, vai. Corra pra tipo, tá com dúvida, cacete? Tô. Tchau. 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 Viu a sniper, mano? Agora falta aquela pita-pita Mas tudo bem Vamos abastecar essa aqui Enquanto eu conseguir matar por tio, melhor Beleza Cacete velho, tá foda Pior que o tiro vem do nada, irmão Do nada Ah, Jesus, que zona Eita porra Iiii, caralho Eita porra Ele continua avançando Não sobrou muita munição Não adiantou Caraca velho Entra logo Anda logo Filha da morre Morre de uma vez, filho da puta Orelha de quebrador é o nome dele Jesus Cristo Jesus Cristo mesmo Que que foi isso velho Filho da puta Forte Que filho da puta Forte é ótimo Antibióticos Preciso achar Antibióticos Beleza Isso vai ser Ah, tenho que levar Até a minha moto Espero que tenha teleportado a moto pra perto Ai, boa garoto Boa jogo Isso aqui vai dar um jeito nele E ai a gente vai sumir daqui Pro norte como ele queria Deacon St. John tá ai Dick, é a Rick Ih, caralho Caralho, ela não pode saber que eu tô aqui E ai, Rick É o Dick O sinal tá fraco Eu não consigo te ouvir Dick, onde você tá? Eu preciso arranjar Ah, foi bom, Rick Eu não tenho tempo pra isso agora Meu Deus do céu Eu tô muito preocupado, velho Agora que eu vi Eu nunca tive essa dica Eu tive muito medo de perder a moto Eu sempre fiquei do lado da minha moto O tempo inteiro É bom saber que o mecânico pode buscar a minha moto, velho Ah, eu tô tenso, mano Eu não sei o que vai acontecer, velho Porque ele tá chegando perto Esperem Esperem Você resolveu o que? Uau Eu já devia saber Devia saber o que? Nossa, Rick Quem cuida da segurança aqui? Sabe que eu me pergunto isso todo santo dia Terminei por aqui Beleza Tá fazendo o que por aqui? Fazendo o que, Dick? A Ed me disse pra te buscar Ah, que merda, velho Qual o problema do buzzer? Só sei que a Ed me disse pra te buscar Eu tô lidando com os putos dos Reapers faz vezes Não dá pra confiar em nada que eles dizem Agora você tá parecendo o Esquizo Foi o Esquizo Ele que te botou nessa Te falou sobre o avião Ótimo Agora você vai dizer que eu sou o pau-mandado do Esquizo Não? Então como você ficou sabendo? Um vagabundo no acampamento do Coplan Como você disse, não é segredo Tá bom, claro Esquizo talentando alguma briga com os Reapers faz meses Que sorte que você apareceu pra fazer isso por ele Então vou te perguntar uma coisa Tenho como te impedir? Da última vez que eu te vi Antes do inverno Você mandou o Iron Mike tomar um cu Porque ele disse que não ia pagar pra você trazer sobreviventes Não foi exatamente isso que aconteceu Eu me lembro muito bem O Iron Mike disse que não queria negociar com vendedores de escravos Ok, nós nunca forçamos ninguém a vir com a gente contra a vontade E a Tucker? Isso também vale pra ela? Não sei Você já pensou quando você encontra alguém Passando fome na merda, dias sem dormir Que chegou no ponto de não conseguir fugir de caras como você Já pensou que eles não têm escolha? Mas você levou mais pra Hot Springs do mesmo jeito pra ganhar os créditos do acampamento Todo mundo tem uma escolha de Pra nós também é difícil Acolher alguém que não consegue trabalhar Não consegue merecer o sustento Sabe, você te ver fica feliz pelo Iron Mike não sei qual você Caralho, não tô entendendo A questão da moralidade aqui tá realmente sendo muito difícil desse jogo Se você salva a pessoa, você tá errado ou manda elas pra câmera? Não sei É, é uma discussão moral muito profunda essa Eu já perguntei isso pra vocês Algumas perguntam E aí, velho? Então salva as pessoas ou salva e deixa elas? Precisamos fazer isso e precisamos fazer já Você fez o quê? Tem péssimo Ah Deacon Não, não Você não Deacon Sem chance Você não vai fazer isso com ele Deacon, tem que me ouvir Os antibióticos vão salvar a vida dele Mas nada nesse mundo vai salvar o braço Escute, eu preciso que você me ajude Ou você vai ficar aqui olhando seu amigo morrer Beleza, ok Ned, estamos perdendo ele Não chega perto Deacon Beleza Beleza, beleza Vamos E aí, parceiro? E aí, parceiro? Beleza? Eu preciso que... Fique comigo Segura ele aí Ai, meu Deus Jake, Jake Ok Segura ele bem aí Ok, ok, ok Ai, meu Deus Ai, merda, estamos perdendo ele Não, não, ele está perdendo muito sangue Você tem que parar Ele está perdendo sangue Me passa a gato Beleza Ah, não Fuzzer, vai, cara Vamos Segura Você está bem, parceiro? Onde? Onde eu seguro ele? Só segura ele Controla o pânico E segura ele Eu estou tentando Ah, velho Olha Bom trabalho lá dentro Quando eu estava no colégio Eu tinha dúvidas Se queria ser engenheira mecânica Ou cirurgia Devia ter escolhido cirurgia E você? Ei, ei, ok Salvou o seu amigo hoje Acho que ele não vai concordar Então, acho que vai Tenho que colocar o soro nele E eu não sei onde arranjou tudo isso E nem quero saber Mas vai salvar muitas vidas Deacon sem John Muitas vidas Tenho que ajudar a Eddie Como é que ele vai pilotar Sem um braço? Mike Vê se fica calmo Tudo bem? Tico Venha já aqui Eu sei o que você fez Eu não podia deixar ele morrer Mike Esquece isso Já está feito Eu sei disso, caralho O Buzzer vai sobreviver? Não sei Mas os Rippers te viram Te seguiram de volta Quando o Carlos ficar sabendo O caldo vai entornar O Carlos pode tomar no cu Você está passando cheques Com o sangue dos outros Espero que entenda isso Vamos matar o Carlos Que dúvida Fez o que precisava Mike Espera aí O que é que ele é só? O que é que ele é só? Eu lembro Mais uma do Eu Lembro Encontro a equipe de pesquisa De campo da Nero Eita, mais uma? Jovem Tem mais uma Eu lembro Mas é o seguinte Está acabando esse episódio Do Patflix por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você não é inscrito Ainda se inscrever Manda para um amigo Se você estiver até aqui Eu te garanto Então que eu te diverti Por uma hora e treze minutos Que coisa linda, né? Então deixa o seu like Se inscreve Compartilha E se você quiser assistir O próximo episódio O link da playlist Está no topo da descrição É só clicar Que você vai direto para ele Tá bom? Gente, muito obrigado Espero que estejam gostando Da equipa do jogo Estou gostando cada vez mais Teve uma hora Que o jogo meio que me perdeu Mas ele me recuperou Ele me recuperou bem Estou muito empolgado E eu acredito que vocês também estão Então, muito obrigado Fiquem bem Tamo junto É nóis Até a próxima E tchau